Salve galera, muito bem-vindos novamente ao canal The Division 2 Brasil, Joker Farina aqui na área galera. Hoje, né, reset aí os vendedores do mundo. Estou aqui na Zona Cega Leste, no PDC Alpha. Bora nos encontrar aqui com um vendedor, né pessoal? Então bora lá dar uma olhadinha aqui nos vendedores. Então, temos aí Black Friday, né? Já começamos com Black Friday perfeitamente desvariado. Tá bom, pessoal? Então seguimos adiante aqui, ó, esse 15% de dano de rift de precisão com fulminante. Só coloca dano ao exposto aqui, pessoal. Tá aí, ó. Seguimos adiante aqui com todos os itens do vendedor. Olha essa máscara da Sesc aqui, pessoal. Muito legal aí, hein? Muito legal mesmo essa máscara aí, pessoal. E claro, né? Reserva exótica também aí nos vendedores da Dark Zone. Então, pessoal, vamos até a Dark Zone Super EDC Alpha enquanto o teleporta até lá. Verifique se você é inscrito no canal, tá pessoal? Se você joga The Division 2 e se você não for inscrito, inscreva-se. É gratuito a sua inscrição, não é cobrado nada. Só clicar no botãozinho embaixo do vídeo, inscrever-se, tá? E claro, né? Deixa aquele likezão aí pra eu fortalecer também, tá, pessoal? Batida do Chuta Portas com centelha perfeita. Seguimos adiante aqui com todos os itens. Bora lá dar aquela bisoiada. Nesses itens insanos, hein? Insanos. Nada interessante aqui também. Bora pra Zona Cega Oeste PDC Alpha. Aperto de mão firme. Inimigos fortemente armados, protegendo o local próximo. Olha essa luva aqui da TH. Acho que vale a pena você comprar essa luva TH aqui, hein, pessoal? Muito boa, veio mesmo, tá? E é isso, né? Vamos até Campos Colônia, galera. Pessoal, vocês viram aí as atualizações que estão por vir no The Division 2. Não deixem de ver a minha última live que eu fiz agora há pouco. Vai lá conferir aí várias atualizações no PVP. Mudanças de itens exóticos nomeados. Algumas marcas vão mudar também seus atributos. Meu, muita coisa nova aí. E vai vir aí pro ano que vem, hein, pessoal? Então dá aquela bisoiada nesse vídeo aí, nessa live que eu fiz hoje. A última live que tem aí no canal, tá, pessoal? Nada interessante aqui também. Vamos até Teatro Colônia. Então inscreva-se, galera. Inscreva-se aí no canal pra você ficar sempre atualizado das novidades que estão por vir aí no The Division. Recanto, nomeadinha Recanto, né? Nada interessante aqui também, pessoal. Vamos para Castelo Colônia. Ponto de controle inimigo identificado. Vamos até lá. Depois daqui vamos para Casa Branca. É, nada interessante aqui também. Vamos até Casa Branca então, né, família? Já chegamos aqui. Bora dar aquela bisoiada com esperança de vir algum item bom hoje. Carpinteiro aí com bombardeiro. Perfeitamente insano. Então tá aí. M4 com... M4 com... Nossa, pensei que fosse comedido. Não é transbordante. É, galera. Nada interessante aqui também. Olha. A última esperança é que morre, né? Seguimos com esperança aqui agora no Vendedor de Clã. Sempre bom te ver, gente. Irmão, overclock perfeito. Bom, bora ver ali, então. Contagem regressiva, né? O vendedor da contagem. Bora lá. Ah, então inscreva-se aí, galera. Inscreva. O canal é gratuito. Deixa aquele like, ativa o sininho. E use os comentários aí também, tá, galera? Ah, o motor de Santelmo vai ser nerfado aí no PVP, tá, galera? Então, efeito status também. Muita coisa vai mudar aí no PVP. É horrível aqui os vendedores. É horrível. Vamos para Nova York, pessoal. Vamos para Raven. Ah, e a quantidade de material para colocar expertise, né? Perícia 24 foi drasticamente diminuída a quantidade aí. De componentes exóticos. E também os recursos para você colocar de 1 a 11 e de 11 a 24, pessoal. Para vocês terem uma ideia, só vai precisar de 42 componentes exóticos para vocês colocarem a arma 24. Olha aqui essa SIG MPX aqui, pessoal. Acho que vale a pena você comprar essa SIG MPX aqui, tá? Muito bom, hein? Veio até com dano ao exposto. Só trocar o talento. Obrigado pela preferência. Bom, vamos para o último vendedor aqui, o Roy Benítez. Olha o insano, guys, olha o insano. Bora lá. Olha o cachorrinho aí. Ele me vê, ele fica todo feliz quando ele me vê, ó. Olha que gracinha. Bora lá ver aqui. Opa, não consigo ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo, pessoal? Não consigo falar com o Roy Benítez aqui, ó. Então, olha. Preciso ativar aqui, falar com o Benítez aqui. Pronto. Aí vem e fala ao lado novamente. Vamos lá. É, pessoal. Pelo que eu tô vendo aqui também... Mas tá aí, pessoal. Eu acho que esses itens... É pra você upar aí a sua mesa de perícia, doando, comprando esses itens e doando aí pra aumentar o level da sua perícia da mesa, né? Então é isso, pessoal. Inscreva-se, deixa aquele like, ativa o sininho. Tamo junto. Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo, família. Valeu. Tchau. 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 Tchau.